NINJA! 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 Você sabe, você falou que é até um sucrilho, só que nessa fita, meu mano é meu filho, bagulho muito louco, minha rima é uma beleza, você não é um sucrilho, porque cê paga é de tigreza, aí moleque, você é até um torres, só que nessa fita, eu ando sem rumores, moleque, de você só dá dó, a diferença é que você vai morrer só com um aviãozinho só. Só que aqui você se fode, então a casa cai, é dois ninjas, se fodeu, matador de samurais, Nessa cê vai vendo, moleque, rima bacana, só que mic na mão, hum, vira caçana, Nessa cê vai vendo, moleque, então se chama, sinceramente, truta, que agora cê pega a chama, por isso cê vai vendo que o bagulho tá louco, é chama mesmo, ou se eu forro que vocês, não tá com fogo. Cê tá com fogo, nada, aí amigo, cê não é bem 10, calma aí, ô, ô mini-minho, mas ó, eu chego aqui com o artifício, não falei de sucrilhos, me para com esse rimo. Ah, aqui é com o katana, só que nessa vida a minha rima que te esbana, cê sabe né meu truta, eu vou mandando uma falinha com a katana, que hoje eu vou cortar os dois pro dia. Só que não é bem 10, é, nem 4 braços, por isso cê vai vendo que aqui cê é a cabaço, só que cê vai vendo que eu causo o teu fim, só com 4 cerebelos, cê vai ganhar de ruim. Uoooooooh!